Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar pra vocês o caso de Michael Polliter. Michael Anthony Polliter nasceu no dia 25 de janeiro de 1984 em Hopwell, uma pequena cidade no Missouri, Estados Unidos. Ele era o caçula de três filhos de Rita e Edwin Polliter. O Michael era cheio de vida, curioso e com muita energia. Gostava de andar de bicicleta pelas ruas e explorar os bosques próximos à sua casa. Ele era bem próximo da sua mãe, a Rita, que por sua vez era uma mãe dedicada que fazia de tudo pra criar um lar amoroso e seguro pros seus filhos. Ela foi descrita como sendo uma pessoa gentil e acolhedora. Porém, nem tudo era perfeito. O relacionamento dela com o seu marido, o Edwin, havia se deteriorado ao longo dos anos, chegando a um divórcio difícil e conturbado. Esse período foi complicado pra família, especialmente pro Michael, que tinha uma relação especial com a sua mãe. Apesar das dificuldades, a vida seguiu seu curso normal, até que na manhã do dia 5 de dezembro de 1998, o Michael e um amigo de nome Josh Sansouci, que estava passando a noite em sua casa, ligaram pros bombeiros, porque a casa da família Polliter estava pegando fogo e eles não encontravam a Rita. Assim que os policiais chegaram, perceberam que tinha muita fumaça na casa, mas eles conseguiram entrar e, infelizmente, encontraram o corpo da Rita no chão do próprio quarto dela. Assim que os policiais falaram com o Michael, perceberam que aquele pequeno incêndio não era um acidente doméstico. Aparentemente, algo muito mais sinistro tinha acontecido ali. O corpo foi levado pra fazerem uma autópsia e a mesma revelou que a Rita tinha sido brutalmente atacada na cabeça com um objeto contundente antes do incêndio começar. Além disso, haviam evidências de que o fogo tinha sido intencionalmente provocado pra encobrirem esse crime. Como toda essa situação estava bem estranha, a polícia começou a investigar pra tentarem descobrir o que realmente havia acontecido com a Rita. O primeiro suspeito foi o próprio filho dela, o Michael, que na época estava com apenas 14 anos de idade. E isso porque só estava ele, o seu amigo e a própria vítima na casa no momento em que esse incêndio aconteceu. Ficou meio estranho, porque como assim eles não tinham percebido, nem visto nada? Ele também agiu um pouco estranho quando foi questionado pelos policiais. Ele estava bem aéreo, não conseguia falar, nem raciocinar direito. Provavelmente pelo choque de ter perdido a sua mãe. Mas os policiais não interpretaram dessa forma. Eles então o levaram pra delegacia pra ser interrogado. Onde foi questionado repetidamente sobre o que tinha feito naquela noite sem a presença de um advogado ou de um adulto que pudesse representá-lo. Ele foi muito pressionado pelos investigadores, que acreditavam firmemente que ele tinha algo a ver com esse crime. Mas o jovem foi bem consistente, dizendo que tinha encontrado com o seu amigo Josh em uma loja de artigos gerais. Depois eles foram pra sua casa pra jogar xadrez e videogame. Por volta da meia-noite, eles foram até os trilhos de trem da ferrovia, perto da casa da família Polite, e colocaram fogo em alguns papéis lá. Isso era uma coisa que toda criança naquela região, naquela época, fazia. Depois os dois voltaram pra casa do Michael e foram dormir. Pouco antes das seis e meia daquela manhã, eles acordaram com um cheiro de fumaça. Os dois jovens foram rastejando em direção à porta principal da casa, chamando pela Rita. Mas ela não respondeu. Quando já estavam fora da casa, eles ligaram pros bombeiros. A evidência usada contra o Michael era no mínimo controversa. Um cão farejador da polícia farejou uma mancha de gasolina no tênis dele. E os investigadores, então, alegaram que ele tinha essa mancha de gasolina no tênis porque tinha sido ele que tinha iniciado o incêndio. No entanto, os métodos pra analisar essa mancha de gasolina foram posteriormente questionados por especialistas. O rapaz também tinha falhado em um teste de estresse vocal. Além disso, a promotoria alegou que o rapaz tinha motivos pra tirar a vida da sua mãe. Sugerindo que ele estava com um pouco de raiva dela por eles terem discutido na noite anterior. Os policiais também alegaram que o Michael não demonstrou nenhuma emoção ao saber que a sua mãe tinha perdido a vida. Além disso, o Josh tinha sido interrogado pela polícia antes do Michael. E a versão dele do que tinha acontecido naquela noite não batia com a do seu amigo. Ele disse que tinha dormido no chão e o Michael tinha dormido em sua cama, no quarto dele. O Josh teria acordado de madrugada e percebeu que o seu amigo não estava em sua cama. Hoje em dia, o Josh diz que, na época, disse isso porque a polícia tinha pressionado ele a dizer. Na verdade, ele tinha sim acordado durante a noite naquele dia. Mas não dava pra ter certeza se o seu amigo estava dormindo na sua cama ou não, porque o quarto estava bem escuro. O Michael manteve a sua inocência durante todo o tempo e insistiu que não sabia o que tinha acontecido. Mas ele não conseguiu convencer a polícia. Eles então induziram ele a escrever uma carta de confissão. Dessa forma, o jovem foi preso, acusado de ter tirado a vida da sua própria mãe. O julgamento do Michael começou em 2002. Nessa época, ele estava com 18 anos de idade. A promotoria descreveu o rapaz como sendo uma pessoa problemática e com um temperamento explosivo. Mesmo que os amigos e vizinhos da família Polite que testemunharam tenham descrito ele como um adolescente adorável que amava muito a mãe. A promotoria se baseou fortemente nas evidências circunstanciais, incluindo o comportamento do jovem após esse crime ter acontecido e a mancha de gasolina em seu tênis. Mas eles se focaram mais em uma possível confissão que ele teria feito enquanto estava no centro de detenção juvenil em uma tentativa de tirar a sua vida. Três testemunhas que trabalhavam lá escreveram em um relatório que o rapaz disse Não me importo desde que matei a minha mãe. Mas o Michael afirma que, na verdade, disse Não me importo desde que mataram a minha mãe. Mas a promotoria simplesmente não levou em consideração a sua explicação. A defesa argumentou que não haviam provas suficientes para ter uma condenação. Eles destacaram várias falhas na investigação. Incluindo a falta de outras pistas e o fato de que outros possíveis suspeitos, como o ex-marido da Rita, o pai do Michael, não foram investigados adequadamente. E, claro, a carta de confissão tinha sido escrita sob muita pressão da polícia. Mas o júri não se convenceu. E, em um veredito chocante, o Michael foi considerado culpado de assassinato em segundo grau e incêndio criminoso. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após a sua condenação, esse caso começou a chamar a atenção de defensores dos direitos civis e organizações que lutam contra condenações injustas. Muitos acreditavam que o Michael não tinha recebido um julgamento justo e que a sua condenação tinha sido baseada em provas insuficientes e depoimentos questionáveis. A questão da mancha de gasolina foi particularmente controversa. Especialistas afirmaram que o método usado para identificá-la era arcaico e não confiável. Em 2017, o Innocence Project, uma organização que trabalha para exonerar pessoas condenadas injustamente, assumiu esse caso. Eles argumentaram que as evidências para condenar o Michael não eram confiáveis e que houve falta de investigação sobre outros possíveis suspeitos. Também descobriram que um produto utilizado na fabricação de sapatos na época poderia ser confundido com gasolina devido à falta de recursos para análise da época. Além disso, destacaram que quando o Michael foi interrogado, ele não tinha idade suficiente para se responsabilizar e que deveria estar presente um advogado ou um outro responsável. E teria sido por isso que esse interrogatório não deveria ter sido levado em consideração. Os investigadores e os policiais tiveram toda a liberdade de coagir ele a dizer ou escrever qualquer coisa. Durante anos, a equipe de advogados do Michael lutou sem sucesso para anular a sua condenação. Mas então, no ano de 2021, ocorreu algo inesperado. Um projeto de lei foi aprovado no Missouri, dando aos infratores juvenis, condenados por crimes graves, uma segunda chance. Como resultado, ele obteve liberdade condicional. E em abril de 2022, saiu da prisão. Preso com apenas 14 anos, ele agora tem cerca de 40 anos de idade. Ele está feliz por estar livre, porém continua comprometido em limpar o seu nome e está muito esperançoso que isso, em algum dia, ainda vai acontecer. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. O Michael realmente teria tirado friamente a vida da sua mãe e depois colocado fogo na sua casa para poder encobrir esse crime. Ou ele foi condenado injustamente e o verdadeiro criminoso nunca será identificado. Porque o Michael foi livre apenas por causa dessa nova lei. O seu nome ainda está ligado a esse caso. Não existem mais investigações nem outros suspeitos. Para a polícia, esse caso foi encerrado, como o Michael sendo o verdadeiro culpado. Mas e se realmente a polícia aproveitou que ele era muito novo na época e induziu a dizer o que eles queriam ouvir para que o caso fosse fechado mais rápido? Até o momento, como não existem outras investigações, esse caso permanece solucionado pela polícia, como o Michael sendo o culpado. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!